E foi registrado mais um caso de roubo em Varginha. Dessa vez a vítima foi um motorista de aplicativo. O motorista estava próximo a uma casa de shows, quando foi abordado por dois homens que anunciaram o roubo. Eles levaram o carro da vítima. Esses dois assaltantes, eles são irmãos, agem em família. Só que eles foram presos logo depois do crime. A repórter Juliana Coleta traz mais detalhes desse caso pra gente. Balança. A vítima tem medo de mostrar o rosto. O motorista de aplicativo teve o carro roubado enquanto aguardava por uma corrida. O motorista de aplicativo estava com o carro esperando corrida, estacionado bem aqui, ao lado dessa casa de shows. Os criminosos que saíram da casa de shows se aproximaram da vítima por volta de 3 horas da manhã. Primeiro eles pediram uma corrida fora do aplicativo, uma corrida particular. E também queriam um desconto. Desconfiado, o motorista logo negou a corrida. Foi aí que os assaltantes ficaram nervosos e anunciaram o assalto. Ele pediu pra mim fazer uma corrida mais barata, eu falei pra ele que eu não fazia corrida particular. Eu não fazia corrida mais barata. Aí foi onde começou, ele falou assim, então você vai ficar sem o carro. Os criminosos queriam que o motorista fosse junto com eles. Não acreditei muito, desci do carro, depois voltei, fui dar partido, saí do carro. Foi onde eles não deixavam eu sair do carro e queria entrar pra dentro do carro. Onde eu saí agredindo o rapaz do carro, entendeu? Eu tinha que estar segurando o carro e sortei o carro descendo e embora. Segundo a vítima, um rapaz que estava saindo da casa de shows, tentou ajudar, mas também foi ameaçado pelos criminosos. Um rapaz que trabalha do lado lá que entrou dentro do carro pra segurar o carro, mas eles falaram pra ele deixar ele levar o carro e não ia ficar pior pra ele. A polícia foi avisada e em menos de duas horas encontrou os criminosos. Os irmãos Wellington Freitas Paiva, de 31 anos, e Robson Arcângelo, de Fátima Paiva, de 30, estavam na casa deles, no bairro Sion, em Varginha. A ação da polícia foi muito rápida. De imediato a gente foi colhendo informações sobre as características dos autores, rota de fuga, montamos um cerco e conseguimos localizar a residência dos dois indivíduos que participaram e eles nos levaram até o local onde eles tinham abandonado o veículo. Os autores confessaram o crime e informaram onde tinham deixado o carro da vítima. Um dos irmãos já tinha passagens pela polícia. Um deles já tem passagem por ameaça, o outro ainda não. O rapaz que comprou o carro pra trabalhar como motorista de aplicativo ficou aliviado, porque o veículo não tinha seguro. Tentei que agradecer às polícias militares, porque eles desempenharam muito a recuperar o carro, entendeu? Apesar de ter recuperado o carro e os pertences, o motorista está tendo prejuízo por conta da ação dos criminosos. É que o carro está no pátio e só deve ser liberado no final da semana. Seu prejuízo é parado, porque como foi numa sexta-feira de madrugada, aí fiquei sábado, domingo, hoje, vai ficar até dia 3 parado, né? Sem poder trabalhar.